Oi gente, hoje o vídeo é sobre arrumando minhas malas para voltar para o Brasil Hoje é 29 de junho, eu volto amanhã dia 30 de junho Pra quem não sabe, eu tô fazendo dia caminhando no Canadá, Camrose, em Alberta E eu fiquei aqui uns 4 meses, tá? Eu tenho 16 anos E eu tô arrumando minhas coisas, arrumando minhas malas, agora tá tipo meio dia Eu vou amanhã, meu primeiro voo é às 1h20, mas eu vou sair de casa às 11h, porque até o aeroporto é 2h E depois a gente vai, ó, a gente vai de Camrose pra Edmonton, Edmonton pra Toronto, Toronto, São Paulo, São Paulo, Curitiba, Curitiba Não vou pra minha casa, vou pra casa da minha família, que eu morava lá, mas a gente se mudou Então eu vou pra casa da minha avó, do meu irmão, da minha... Eu vou pra casa de... Eu vou me sentir realmente em casa, tá? E eu vou pra minha casa, eu acho que na minha casa mesmo Então eu vou pra... Eu só vou na segunda-feira Olha ali, tem umas roupinhas separadas já Não vou levar tudo, porque não é tudo que é, tipo, importante, assim Então pra não levar muita coisa na mala também, pra não correr o risco de eu precisar pagar Caro e eu não tô afim de gastar dinheiro com isso Eu vou deixar algumas coisinhas Coloquei roupa pra lavar já, então eu tô separando algumas coisas agora Separei as roupas, depois que lavar e secar eu vou colocar tudo na mala Meus presentes pra família também eu vou ter que colocar E a maquiagem, mas isso eu não vou arrumar tudo agora Agora eu vou arrumar meio por cima, porque amanhã eu vou precisar disso, entendeu? Infelizmente, gente Acabei de colocar... Eu acabei de colocar roupa pra lavar Mais um pouco pra lavar E a que eu tava lavando aqui pra secar, agora eu preciso esperar mais ou menos Uma hora eu vi pra tirar a seca Colocar as que eu acabei de colocar pra lavar e pra secar também Pronto, agora eu já peguei todas as roupas Todas não, porque tem umas secando ainda Mas é que dá pra ter uma boa média aqui que eu vou levar na mala ou não Vou separar o que eu vou levar na mala e o que não Aí eu venho e mostro pra vocês Ok, organizei as roupas aqui que eu vou levar Eu tenho a mala pequena Gente, essa mala foi um B.O. pra mim comprar Porque eu comprei no dia que eu tava vindo viajar Tipo, uma meia hora antes e foi muito na corrida Porque a gente comprou no aeroporto A gente sabia que eu tinha que comprar outra mala A mala que eu tava levando era muito grande Aí eu precisava pagar Aí eu não queria pagar E essa é grandona Uma dica pra vocês Se vocês forem comprar mala, não comprem mala Disso aqui Sabe, compra mala de tecido Porque essa mala é muito fácil de quebrar no aeroporto Porque eles jogam de qualquer jeito Então a chance de você quebrar a mala E ter aí um probleminha no aeroporto é bem grande Eu vou com a fé, né Porque eu nem vou comprar outra mala Mas se eu for comprar uma mala futuramente Não vou comprar de plástico Ela é um plástico muito seco É muito fácil de quebrar Mas agora eu tô achando que ela vai chegar em ter no Brasil Ferra Outra coisa também que eu vou colocar Minhas roupas pequenas aqui Tipo, que cabem aqui Tipo, blusa Principalmente camiseta Nesses pacotes aqui Que, tipo, tem muito mais espaço pra mala Eles ficam aqui dentro Bem dobradinhos Sobra muito mais espaço Então Pode ser útil Olha, tem essa parte aqui Que eu Dá pra colocar Tem mais um negocinho aqui Que dá pra colocar aqui dentro E tem a outra parte Então, tipo, ela é bem grande Tá Vou arrumar agora e já mostro pra vocês Como eu falei pra vocês Olha como é que fica aqui dentro Tem muita roupa Dentro desse saquinho Olha aqui Dentro desse aqui também Tipo, fechou os dois Tem os dois aqui com roupa E, tipo, é o que eu vou levar Agora só sobrou, tipo, as coisas grossas Tipo, roupão, aquela jaqueta Essa jaqueta é boletom E o resto Entendeu? Olha, tem muita roupa aqui, gente Isso aqui é muito prático Adoro Aqui eu coloquei as roupas Aqui tem, tipo, meu roupão Mais uma jaqueta Meu caixa de moletom Meu pijama Aqui tem outras coisinhas E aqui tem mais coisinhas Coisinhas que são praticamente Como que é o nome? Presentinho pra família Mais jaqueta E mais presente embaixo também Ok, eu coloquei algumas coisas Que eu preciso levar na mala de mão Aqui tá tudo pronto E isso aqui eu vou ter que arrumar Porque isso aqui tá uma bagunça ainda também Por isso que eu não gosto de arrumar Porque eu não sei o que eu vou precisar O que eu não vou precisar Mas tudo bem Vamos lá, eu vou começar a arrumar A mala de mão agora Eu vou armar de todo vazio Aqui tá só meus balões de 16 anos Que eu não vou levar Mas eu vou deixar aqui então Tipo, se eles quiserem jogar fora de jogo E tá todo vazio Tá, agora eu vou arrumar a mala pequena Eu vou levar mais aquela roupa lá Aquela roupa não Aquela bolsa Só aqui Eu só vou terminar esse vídeo Amanhã Porque eu não vou mais arrumar nada aqui Porque tudo que eu vou arrumar aqui Eu vou usar amanhã Então não tem necessidade de arrumar E lá também Porque tipo, essa é a mala de mão Eu vou levar na mão Aqui eu não posso levar muita coisa Ele também não Então Por hoje é só E eu volto amanhã Uma hora depois Falei pra vocês que essa Que ia voltar só amanhã Mas enfim Aqui estou eu Agora são tipo umas 8 horas da noite Essa é a minha mala de mão O que que temos aqui? Temos roupa O negocinho da Apple O caderno Livros que eu já li Mas, né Maquiagem Eu coloquei aqui Vou deixar essa mala aberta Porque provavelmente Amanhã cedo eu vou usar A gente vai sair 4h30 Então eu vou acordar Não sei que a hora Eu vou acordar, gente Mas enfim Tem mais coisinha ali Aqui Daí tem essa panca Pra fazer desorganizar Que legal E aqui tem Mais coisas também Meu chinelo Delice Peguei E um negócio de algodão Aqui Aí aqui No show Eu também já organizei Tem a minha blusa de pijama Que essa aqui Ela vai ser de mão E se eu precisar Tem mais essa aqui também Mas eu acho que Eu não vou precisar dela Mas enfim Essa aqui se ficar muito frio Porque geralmente Em voo é muito frio Então a minha blusa de pijama Eu pego e coloco essa aqui Por baixo do meu boletom Isso que eu organizei Amanhã Eu continuo mostrando Pra vocês Como é que vai ser Olha Aqui é a mala grande E eu não pesei ainda Mas acho que ela não tá tão pesada não Isso aqui Eu deixei porque Provavelmente mais cedo De eu mexer E tá a mesma coisa A mesma coisa de antes Tá E ali tem todos os meus presentes Para os meus familiares Então Essa é a mala grande Essa é a mala de mão Que eu vou levar Uma grande e uma de mão Eu tenho esse negócio aqui Que eu não tinha visto Eu vi agora Pra ver se seja útil Tem mais essa aqui Que é a minha mochila E eu acho que é isso Aqui Gente, esse foi o vídeo Arrumando minhas coisas Pra voltar pro Brasil Agora são tipo 9 horas da noite E eu preciso dormir Porque amanhã a gente vai acordar 3 E tem que sair 4 e meia Porque a intercambiça da Alemanha Ela também vai amanhã Só que o voo dela é 7 e meia da manhã E a gente precisa estar no aeroporto Sei lá, umas 7 No máximo Mais 7 horas Precisa estar no aeroporto Mais 6, acredito eu, né Daqui até o aeroporto Dá 2 horas Então 4 e meia 5 e meia 6 e meia Vai chegar lá 6 e meia Aí depois o meu voo É só 1 e 20 da tarde Então, assim Vai sair um vlog Sobre, tá O meu dia de amanhã E o meu dia de sexta Que vai ser quase um dia inteiro De viagem Mas o vídeo sobre as malas Foi esse Eu espero que você tenha gostado Se inscreva no canal No meu insta Jack Bielesco Me deixa eu tocar Jack Bielesco também Eu gosto muito de coisa legal lá Tá bom? E até o próximo vídeo Tchau 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 E assim ficou pronto.